Há muito tempo, um alienígena chamado Guardião confiou o maior poder do universo a dinossauros. Vocês precisam manter as energemas, ação. Milhões de anos depois, as energemas foram encontradas e o terrível Sledge lutou incansavelmente para roubá-las. Até que os Rangers finalmente o derrotaram. Mas uma nova ameaça surgiu das cinzas. Agora apenas um time de heróis pode derrotá-lo. Dino Charger, pronto! Power Rangers Dino Super Charge! E aí, como foi o teste de contabilidade? Tirou 10, né? Odeio o curso de verão. Tirei um 8. Por que tá chateada por um 8? É uma ótima nota. Foi o que eu disse. Os meus pais comemorariam se eu tirasse um 8. Esse é o problema. Meu pai não vai ficar feliz. Na minha família, tirar 8 é a coisa mais... Inacreditável! Oito não é bom o bastante, Shelby Watkins? Pai! Precisa estudar mais se for comandar as sorvetes Watkins. Sorvetes Watkins? É da sua família! É... Um melhor sorvete. De longe, tomem. Obrigado! Legal da sua parte. Não é legal. É inteligente. Um cliente feliz é um cliente fiel. Repassem. Não se preocupe, pai. Eu vou refazer o teste daqui a dois dias. Oh! Ótima iniciativa. Com certeza vai tirar 10, querida. Que tal se eu te ajudar a estudar? É! Isso seria... ótimo! Até mais tarde. Você parece exausta. Por que não vai descansar? Só vou dormir quando tirar um 10. Até parece. Você vai dormir bem lentes. O que não vai descansar? RANGERS FOREVER E FOREVER GOOGOW POWER RANGERS DON'T YOU EVER STOP GO GO POWER RANGERS YOU WILL RISE UP TO THE TOP RANGERS FOREVER ALL TOGETHER FOOTOP Versão Brasileira Marmach Novo São Paulo Acorde, Nightmare Pesadelo em Emberbead Estava tendo um maravilhoso sonho ruim Oh, Mestre Héquio, eu estava roncando muito alto É claro, mas não é por isso que eu vim aqui, Nightmare Você vai ter um emprego dos sonhos Museu de Dinossauros de Emberbead Chegou uma encomenda pra você Pra mim? De quem é? Não tem remetente? Ah, que travesseiro fofo Talvez seu pai tenha enviado Ele sabe que você tem estudado muito Tão... Macio Olá, Shelby Não quero te assustar mais Olhe bem ali Ai, não! Você sabe o que fazer com os vivos Destrua-os Parem! O que estão fazendo aqui? O que eu fiz? Shelby, para! O que você está fazendo? Shelby, não! Eu tive um pesadelo... Eu tive um pesadelo tão ruim Foi tão real! Eu sonhei que vocês eram vivos! Isso não é nada bom! Vamos pra base A gente tem que saber se você está bem Museu de Dinossauros de Ember Beach Não parece ter nada de errado com você Tinha alguma coisa naquele travesseiro Recebi ele hoje, sem remetente Eu vou analisar ele Mas por enquanto, ninguém dorme Nem um minuto Mesmo que a gente tenha que virar à noite Hora de estudar Olá, eu sou você que já está Tinha muita coisa Tinha muita coisa Tinha muita coisa Tinha muita coisa É muito grande O que é isso? É o quê? O travesseiro transmite ondas cerebrais harmônicas que fazem a vítima dormir. Até que ele seja destruído, a pessoa não consegue acordar. Enquanto a Shelby dormia, o monstro controlava os sonhos dela. E ele criou umas ilusões para me fazer atacar vocês. Por isso, melhor usar pedras. Não travesseiros. Como eu. É hora de abrir a lanchonete. Vamos ter que vigiar uns aos outros para nenhum de nós acabar dormindo. Até que aquele monstro se destruir. Os Rangers são pesadelo. Eles não dormem. Não consegui levar nenhum travesseiro para perto deles. Talvez seja melhor cansá-los um pouco mais. Fury! Envie os Vivix de verdade. Sim, Master Head. Museu de Dinossauros de Ember Beach Está estudando contabilidade e marketing? Pai! Avisa antes de vir. Dinossauros? Ah, meu Deus, Shelby. Você não é mais uma garotinha. Mas eu amo dinossauros. Você sabia que... Dinossauros são muito ontem. O futuro são os negócios, moçinha. Mas é tão... Chato? Chato? Não! Vem comigo. Pão de hambúrguer, seis centavos. A carne, um e trinta. Queijo, vinte e cinco centavos. E um pouco de ketchup e mostarda, quatro centavos e meio cada. O que você acha? Desculpa, eu ainda acho chato. Que comece a mágica! Não importa o que aconteça, não se impressione. Claro. Voa lá! Isso é grande, Shelby. O que está vendo, Shelby? É só um pronto hambúrguer de seis dólares, como as faíscas legais. É moleca. Isso está errado. Qual o total? Dois dólares. Viu só? Eu não fiz um hambúrguer, Shelby. Eu fiz quatro dólares de lucro como mágica. Você pega o que é chato e transforma em uma coisa que as pessoas vão amar com um lucro justo. Isso, querida, são negócios. Pai, eu tenho que ir. Desculpa, a minha chefe, ela está me ligando. Tchau. Essa é minha pequena trabalhadora. Te amo, pai. Detectei biosinais de aliens. Eu não achei o Ivan, não. Não podemos esperar. Vamos. Anda! Ei, vamos para um lugar seguro. Nós vamos acabar com as cabeças de alma. O quê? Eu só podia ver que acabado com esse ferroso logo. Eu devo estar de um super cansado. Ai, não, parem! A gente vai acabar isso aqui rapidinho, mais rápido a gente tira uma soneca. Vem falar para a soneca até a gente poder tirar uma. Sai para lá, coisa feia! Foda, você também. Estranho. Vivix, muito fortes hoje. Não, eles não são tão fortes. A gente é que vai passar. Estamos contigo, Lani. Podemos estar com sono, mas juntos nós conseguimos. Tirex Charger, ativar. Tiremos, por favor, Paulo Negan. Bons sonhos, Vivix. Ah, meu Deus. Mais Vivix. Só pode ser encadrida. Vamos lá de novo. É hora desses Vivix acordarem para a fila de saco de pancadas. Tudo bem aí, Tyler? Estou quase dormindo em pé. Vou destruir vocês, seu... Ah, estou cansado demais para insultar vocês. Ivan, finalmente. Cara, como é bom ver você. Chegou na hora, amigão. Por que o Ivan está atirando na gente? Pode ser sarambulismo. Irei destruir os monstros. Ele está dormindo. Acho que ele está tendo um pesadelo igual ao meu. Ele deve ter encostado no travesseiro. Acorda! Igual a Shelby. Mas ele ainda não acordou. Vamos levar ele para a base. Cuidado, gente. Ivan come muitos Brontoburgers. Não conseguiram acordá-lo? Não. Um travesseiro deve ter feito isso com ele. Temos que achar ele. Qual foi a última coisa que ele fez? Pegar Brontobão. Achei travesseiro. O que está vendo aqui? O travesseiro te botou para dormir. Obrigado, meu caro Cro-Magnon. Significa homem das cavernas. Meu teste. Eu tenho que ir. Eu te levo. Olha, cuidado. Lembrem-se. Não durme. Lucro bruto é igual. Valor faturado, menos despesas. Agora fala sobre custo de oportunidade. Pai! Só vim desejar boa sorte, querida. Você vai tirar dez nessa prova. Negócios deixam os Wattkins felizes. E se eu for diferente? E se negócios não me trazem felicidade? Não seja boba. Vai amar o negócio dos sorvetes. Eu tenho que ir, pai. Mas... Pai, quando eu crescer, eu quero achar um dinossauro. Claro, filhinha. Você vai conseguir. E, com 13% de despesas, qual é o valor líquido? 6%. Perfeito. Você vai arrasar. Colégio de Amber Beach. Eu consigo comandar a sorvetes Wattkins. Não consigo? Vai, vai. Você vai ser fantástica. Ai, Shelby, espera um pouco. Olha, quando eu vivia no anjo, todo mundo queria que eu fosse um cowboy. Mas eu não queria ser um cowboy. O que você quer dizer? Seu pai vai ficar super feliz se você comandar a empresa de sorvete. Mas e o que você quer? Eu tenho que ir. Boa noite, Ranger Verde. Boa noite, Ranger Verde. Museu de Dinossauros de Amber Beach. Museu de Dinossauros de Amber Beach. Oi. Oi. O sonho da dama. Wily, você estava certo. Eu preciso seguir meu coração. Você sabe... O que você está fazendo, Hector? Eu concordo 100%. Você tem que seguir seu coração. Vamos sentar e conversar sobre o seu futuro. O que houve com eles? Só... Estão tirando uma soneca. As energias, maçã. Por que não se junta a eles? Por que não se junta a eles? Você disse que o travesseiro era uma encomenda. Shelby! Chegou uma encomenda pra você. Mas foi você que me deu o travesseiro. E eu acabei dormindo. Você trabalha pro Snide! Não! Shelby! O que você está fazendo? O Héquio não é nosso amigo. Ele fez vocês dormirem e roubou suas enegemas. Ela não dorme há dias. Você está delirando, Shelby. Para! Somos todos amigos aqui. Aham, claro. É o que você quer que a gente pense. Desde que salvou a senhorita Morgan. Era tudo um golpe pra ganhar nossa confiança e roubar as enegemas. E você teria conseguido se eu não tivesse voltado mais cedo do teste. Héquio, é verdade. Você trabalha pro Snide? Não. Eu não trabalho... pro Snide. Eu sou o Snide. Hoje vocês deram sorte. Mas depois de encontrar a base de vocês, vou tomar as enegemas e destruirei todos vocês. Não é uma promessa. É uma ameaça. Espera, ele sabe onde é a nossa base. Interessante. Mas temos assuntos mais urgentes. O Riley está indo pro Ferro Velho. Ele deve estar dormindo. Vocês têm que acordá-lo. Vamos lá. Eu consegui! Aí vem o Ranger Ritty. Me dê a inergema! Entende, água. Finalmente! Depois de tanto tempo, eu terei uma inergema. Graças à minha esperteza. Ah, é claro. Esses travesseiros vão te fazer o meu! Não! Riley, acorda! Vamos lá, pessoal! Tenta de novo. Se não vai fazer o que mantém, vou ter que destruí-lo! Toma isso, Ranger Verde! O quê? Está com dor de cabeça? Ela só vai piorar! Riley! Ele está bem? Urra! Você cuida dos Rangers! Vou realizar meu sonho de ter uma inergema. Vamos transformar seu sonho em um pesadelo. É hora de morfar. Dino Charging! Pronto! E meu poder! Power Rangers! Dino Superdome! Alguém me vimisca pra acordar! Juntos, pessoal! Vamos acabar com esse pensamento! Dino Chargers, ativar! Dino, por favor, pode o detonador! Ataque final! Ataque final! Ataque final! Mato da raio! Vão com vocês pra dormir! Melhor chamar reforço! Convocados! Dino Chargers, ativar! Dino Chargers, ativar! Dino Gia, ativar! Dino Chargers, pronto! Dino Superdome! Sabe Dino Superdome! Dino Superdome! Dino Superdome! Dino Superdome Chargers, ativar! Dino Superdome! Ativar! Ativar Megazord Pleasure Charge! Megazord Pleasure Charge! Ativar! Ativar Megazord Piteracharge! Megazord Piteracharge! Ativar! Vamos usar a formação Estedo Rápido! Combinar Zords! É isso? Espero que isso só seja um sonho! Megazord Diva Charge! Formação Estedo Rápido! Megazord Piteracharge! Pronto! Megazord Pleasure Charge! Pronto! Vocês são um pesadelo! Ataque Relâmpago! Onde se faz cóssegas? Preze o soco foguete! Ai! Hoje desse aí doeu! Hora de botar esse pesadelo pra dormir! Vamos nessa! Subindo! Pegue aonde estão indo! Sabre Dino Super Guia! Ativar! Dino Charter! Ativar! Dinossauros Super Guia! Capasor de ataque de jamais viral! O quê? Destruíram meus corpos! Monstro Bestir! Desil de Dinossauros de Ember Beach Então, como veem, um fóssil não é só uma rocha, é a história de uma vida, a chave de um mundo antigo que nós ainda tentamos entender. Obrigada por visitarem o museu. Tenha um bom dia. Obrigada. Pai? Eu posso explicar porque eu não fiz o teste, pai. Eu... Eu poderia comandar as sorvetes Watkins, mas... Sabe, Shelby, desde que eu era criança, ter meu próprio negócio era um sonho. De uma barraquinha de limonada à multinacional sorvetes Watkins. Mas... Esse é meu sonho. Minha paixão, não sua. Dinossauros, essa é sua paixão. Eu só quero deixar você e a mamãe orgulhosos. Ah, querida. Sua mãe e eu não poderemos estar mais orgulhosos. Obrigada, pai. Agora, posso pedir mais um favorzinho? Que favor? Obrigada por me ajudar a ver que eu preciso ir atrás dos meus sonhos. Então, seu pai tá de boa com você estudando dinossauros? Veja você mesmo. É do meu pai. Beleza. É um bolo de sorvete de dinossauros! Eu não comando os negócios da família, mas ainda posso aproveitar. Deixa eu ver. Coda! Uau! Pratos. Tá bom. Há muito tempo, um alienígena chamado Guardião confiou o maior poder do universo a dinossauros. Vocês precisam manter as energemas ação. Milhões de anos depois, as energemas foram encontradas e o terrível Sled lutou intensavelmente para roubá-las. Até que os Rangers finalmente o derrotaram. Mas uma nova ameaça surgiu das cinzas. Agora, apenas um time de heróis pode derrotá-los. Dino Charger! Pronto! Power Rangers Dino Super Charm! Museu de Dinossauros de Amber Beach. Cuidado! Você pode tomar um choque. Ah, um telescópio! Para observar o espaço? Fitiçaria, eu diria. Não só... Lentes e espelhos. Nada. Deve estar pronta. Primeiro lugar, pista de skate de Amber Beach. Outro encontro? Outro. Olha os troféus que eu trouxe para te impressionar. O quê? Geralmente isso é quando, hein? No quarto encontro? Na verdade, os troféus são no quinto encontro. Eu creio que o quarto encontro é sobre a competição de flexões. Não. Para sua informação, eu não participo mais da competição de flexões. Só porque a garota ganhou dele. Olha só, essa garota é bem diferente, tá? Ela me faz sentir muito mais... Me faz sentir muito mais... Eu não sei, ela... Elétrico. Parece que surge uma faísca entre vocês. E o que é isso aí? Me dê um bom motivo para não transformar você em poeira cósmica. Não faça isso. Se quiser, as energemas. Como ele sabe sobre as energemas? Correm rumores de que elas estão neste planeta. E que você está buscando parceiros que possam conseguir uma. O que te faz pensar que pode conseguir uma energema? Ah, você não viu? Eu viajo em um asteroide em chamas. Preciso dizer mais? Gosto do que estou ouvindo. Os Rangers enfrentarão fogo com fogo. Não, 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 não. Em um mundo full of strife, Nós vamos fight para sobreviver. Tentar para romper as chains que divide. Há apenas uma chance Para tomar a right stance. Espero que eu mantenha a poder alivinha. Go, go, Power Rangers! Não vocês nunca mais stop. Go, go, Power Rangers! You will rise up to the top. Rangers forever. Go, go, go! All together. Power Rangers! Power Rangers! Power Rangers Dino Supercharge! Olha só, Kenny! Encontro com o perigo. Versão brasileira Marmac Group, São Paulo. Ah! Uhul! Chase, eu estou te olhando andar de skate há uma hora. Eu sei, eu sei. Eu sou bom demais. Mas eu quero que você saiba que mesmo eu sendo tão incrível, por baixo disso tudo, eu sou apenas um cara normal. Olha, olha, eu esqueci que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas você não tá de relógio. Ah, é verdade. Eu te ligo mais tarde. O quê? Caro Tyler, você não me conhece, mas eu fui a última pessoa a ver o seu pai antes de seu desaparecimento. Me dê o poder! Energizar! Me dê o poder! Energizar! Ah! Billy! Parado aí! Ah! Chegaram na hora da sua destruição. Hoje vocês lutarão contra o Zin. Quem é assim, Jean? Deve ter sido ele quem atacou a cidade. O que você quer? São esses os tais heróis? Heróis me dão uma dor de cabeça. Só tem um jeito de curar uma dor de cabeça assim. Destruí-lo! Chegaram! Saia, Filz! Você está acertando tudo. Vemos ele! Melhorou? Que tipo de detonador é esse? É chamado de último detonador. Porque é o último detonador que vocês vão ver. Jogo de procurar e destruir. Ele acertou aquela senhora. Eu vou ajudá-la. Beleza. Não se preocupe, senhora. A senhora está segura. Aqui. Eu levo ela. O quê? Ah, tá. Eu agradeço a ajuda, senhorita. Prontinho, senhora. Obrigada, querido. Muito obrigada. A bondosa senhorita que vai levar a senhora ao lugar... Obrigada. Deixa comigo. Armadura X, ativa! Hora de te dar uma lição! Ataque espiral! Minha vez. Ah, não! Chega de heróis e de dores de cabeça. Não mesmo. Muita mais dor de cabeça. Você está bem? Tá bom. Companheiros, quem é o cabeça de vela? Permita-me mostrar. Esse cara é durão, mas podemos vencê-lo. E a dor de cabeça está piorando. Não é só sua cabeça que vai doer. Vamos acabar com ele. Ataque flanejante! Destruirei vocês outro dia. Minha cabeça está me matando. Esqueça sua dor de cabeça, idiota. Acabe com eles! Está me dizendo o que fazer? Você está aqui há milhões de anos e não conseguiu uma única energema. Vou acabar com a sua dor de cabeça! Arrancando a sua cabeça! É a nossa chance! Shelby, corte do morfador! Vamos! Vamos! Eles sumiram. Ah, quase pegamos eles. Tiramos uma foto do Ranger Preto como o senhor pediu, Mestre Sphinx. Não, Shelby de Mestre! Excelente! Então, sinte. Onde estão as energemas que prometeu ao Snide? Veja! É a namorada do Ranger Preto! Tem uma nova estratégia que você aprovará, Heckel. Humanos são obcecados por uma coisa insana chamada amor. Se for atrás daqueles com quem se importam, eles serão destroçados. A separação não é uma coisa tão, tão triste. Traga-me uma energema, Sinshi. Ou você não verá o amanhã. Espero encontrá-lo logo. Quem é esse Rusty? Ele e o meu pai estavam na mesma expedição quando ele desapareceu. Essa pode ser a pista que eu estava procurando. Se é para descobrir o que houve com seu pai, você tem que encontrar com esse cara. Boa sorte, Tyler. Valeu, Shelby. E esse é o troféu que eu ganhei na minha cidade, Auckland. Uau! Ele é muito legal, caramba. E saca essas medalhas que eu ganhei. Chase, olha, não foi para isso que eu quis te ver. Eu... eu vim para terminar com você. Ah, beleza. Então, essa daqui é... O quê? Eu gosto muito do seu entusiasmo por si mesmo, mas... A verdade é que eu conheci outra pessoa. Eu... tenho que ir agora. Não, espere, 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 espere aí. Não, volta. Vem cá. E quem é esse cara? Eu quero saber quem é. Vai lá, me conta. Bom, pode ser um choque para você, mas... É... o Ranger Preto. Ah, mas eu sou o... Você é o quê? É... é que... Eu sou o maior fã do Ranger Preto. Eu também. E ele é tão gentil. Gentil. Ninguém é mais gentil do que eu. Adeus, Chase. Mas, escuta. Eu não acredito que o Ranger Preto fez isso comigo. Mas você é o Ranger Preto. Isso deixa tudo pior. Ela me trocou por mim. Que horrível. Eu me apunhalei pelas costas. Eu roubei ela debaixo do meu próprio nariz. E por que ela curte ele tanto assim, desse jeito? Chase. Hã? Pra onde você foi com ela no encontro? Pro parque de skate. E foi muito bom. Eu fiz uns 50 movimentos pra ela. E arrasei em todos eles. Você chegou a perguntar... O que ela queria fazer? Bom... Não. Ela obviamente sabe que você gosta de skate. E você, faz alguma ideia do que ela curte? Hã... Eu... Eu... Era pra perguntar isso? Ah, caramba. Agora que ela gosta do Ranger Preto, eu não tenho a menor chance. Só se eu... No que você tá pensando? Hã... Então, olha, eu... Tô indo nessa. Chase. Hã? Não faz nada, idiota. Eu já fiz alguma coisa, idiota? Eu não vou ficar repetindo os meus... Ah! 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 Meu Deus! Seu pai foi o melhor geólogo que eu já conheci. Ele encontrou coisas incríveis. Pega uma amostra disso. E quando você ouviu pela última vez? Bom... Nós estávamos explorando uma rede de cavernas enorme. Achamos formações incríveis. Uma noite, a equipe tinha ido pra casa. E eu e o seu pai estávamos bem fundo na caverna. Mais fundo que os mapas mostravam. Espera. Isso é um terremoto? O seu pai me salvou, Tyler. Mas aí a caverna desmoronou. Chase! E é graças ao seu pai que eu ainda tô aqui. Mas ele pode ter escapado, né? Aquelas cavernas tinham quilômetros e quilômetros. Tudo é possível. Se tem alguém que conseguiria escapar, é o meu pai. Você puxou o seu pai. Dá pra ver. Olha, é essa gema que você tem. Eu posso dar uma olhada? Ah... Aham. Onde você achou isso? Ah... Numa escalada que eu fiz, pareceu única. Isso aqui, meu amigo, é o achado de uma vida. Realmente incrível. Obrigado mesmo, Rusty. Ahem. É bom ver você de novo. Ah... É você! Ah... Então, o que você, tipo, faz no seu tempo livre? Bom, você promete que não vai rir? É, claro que não. O espaço. Eu amo tudo sobre o espaço. Espaço? Sério, é? Eu vou ser uma astronauta. Isso é maravilhoso. Segura. Tá bom. Sua surpresa tá pronta. Já pode olhar. Um telescópio. É fantástico. Ah, que bom que gostou. Talvez algum dia você visite as estrelas pessoalmente. Eu queria muito saber quem fez algo tão incrível por mim. É... Você não pode, pelo menos, me dizer o seu nome? Desculpa aquele. Eu não posso. Vem. Me mostra o seu planeta favorito. Tá bom. Ai, ai. Somos um casal perfeito. Vejo que o Ranger Preto fez uma nova amiga. É... Ela é tão legal. Ela quer ser astronauta, sabia? E ela vai conseguir. Ela é muito inteligente. Ela gosta muito de mim. Mas, Chase, vocês têm mesmo um futuro juntos, já que o Ranger Preto não pode revelar que realmente é? É... Eu sei que ir no encontro de Ranger Preto é meio esquisito, mas era a única chance que eu ainda tinha com ela. Falando de forma diferente, escondendo-se atrás da máscara, se aquele nunca souber a verdadeira identidade do Ranger Preto, ela será mesmo feliz com ele? É tão estranho. Eu nunca me senti tão próxima de alguém e... eu nem mesmo sei quem você é. Esse... é exatamente o problema, Kate. estar com você é incrível, mas, sabe... eu nunca poderei te contar quem eu sou. Então, talvez... seja melhor sermos só amigos. Eu já esperava por isso. Vai ser difícil superar você. Tive até alguém na sua vida antes de mim, não tinha? Hein? Ah, o cara do skate. Ele não era nada comparado a você. Ele só... ficava preocupado com ele mesmo, querendo impressionar todo mundo. Você quer saber? Caras ficam nervosos perto de garotas. Talvez ele tivesse medo de você não gostar dele, e por isso ele exagerou. Olha, quem quer que ele seja, eu sei que ele gostaria de não ter estragado tudo. Foi... muito bom te conhecer. Adeus, Kate. Ah, que ótimo. Agora eu perdi ela duas vezes. a gente tentou ir com ele. que ele vai se manter bem. que ele vai se manter bem. ele vai se perder bem. Ok, senhoras e senhores. Ele vai se manter bem. Eu vou... eu vou chamar a polícia. Obrigada, toma cuidado. Tá bom. Como eu previ, o apaixonado aparece e é destruído. James, você tá bem? Parece que você tava com problemas. Eu tô bem. Ele é quem tá com problemas. É hora de morfar! Dino Chargers, troco! Dino Chargers, ativar! Dino Chargers, ativar! Livre o poder! Power Rangers! Dino Super Chargers! Você vai se arrepender de atrás da minha amiga. Dino Chargers, ativar a imbatura! Já tá com dor de cabeça, né? Isso mesmo! Destruir vocês é a cura! Tyler, tá na escuta? Pode falar. Tem que voltar pra cá logo. Beleza. Vem, pessoal! Vamos tomar a lança tripla! Enguarda, viu o monstro? Obinar armas! Lança tripla! Usa pra bloquear ele! Seus humanos patéticos! Ataque flamejante! Aguenta, pessoal! Ivan, ajuda! Não temam companheiros que querem a ataque! Vamos acabar com isso! Eu preciso destruir logo eles! Qual é? Pra onde ele foi agora? Agora você é meu! Desculpa, mas eu tô comprometido! Mas toma aqui um presentinho pra você, não fica triste! Para a cortador, decolar! Que medo! Valeu, Sheldon! Você não vai gostar do que vai acontecer agora, homem de lá! Tira, Chargers! Ativar! Tira o mostrador! Volta para o demorador! Qual a dificuldade disso! Eles acham que eu sumi. Que tal uma grande surpresa? Gosto do seu estilo, Zinji. Disparem o Magna Raio! Agora estão acabados! Chase! A gente também! Aquele patinho que não foi embora! Presa! E agora ele tá mais poderoso! Estamos só no ar seco! Ei! Seria bom uma ajudinha aqui dentro! É o Tire! Vamos dar uma mãozinha pra ele! É bom ver vocês! Digo mesmo, cara! Agora vamos transformar essa vela de verde em cedo! Convocar para a Zord! Para, Charger! Ativar! Ativar o Mega Zord! Presa o Charger! Formação para! Combinar Zord! Mega Zord! Presa o Charger! Formação para! Pronta! Dino Charger! Pronto! Já vem Dino Super Gear! Dino Super Gear! Ativar! Dino Super Gear! Ativar! Jovem ele! E lá vão vocês! Isso será muito fácil! Para a Zord! Detonador! Eu descobri o problema desse cara, é autoestima! É, ele tem até demais! Vamos abaixar a bola dele! Vamos abalhar o fogo dele com o poder do Paraí do Pless! 3, 2, 3, 2, 1... Para de toda a sua galáxia! Até seu Mega Zord é mega fraco! Vamos precisar de mais poder para acabar com ele! Convocar Raptor Zord! Combinar Zord! Formação Raptor! Pronta! Partente! Porte da lâmina Raptor! Só um arranhão! Esse carro é poderoso! Eu não acabei ainda! Podem continuar, Kenton! Venham! Você é incrível, Fury! É o Cinge! Tchauzinho! Quieta, balão de festa! Vamos ver quem rir por último! Reverter a Magnificação! O quê? Agora não! Ele encolheu! E fugiu de novo! Da próxima vez temos que acabar com ele! Ei! Que fedor é esse? Você! Sai! Essa é minha cela! Não é mais! Este Hattel me disse que eu podia escolher a cela que eu quisesse! Parece que ele ficou impressionado comigo hoje! Até que o Magna Raio deu efeito! Você não sabe nada sobre isso, sabe? É uma nave velha e enferrujada! Acidentes acontecem o tempo todo! Cuidado onde pisa! Ou eu pisarei em você! Não! Não! Olha, me desculpe, eu achei que você só pensava em si mesmo, mas você se arriscou muito para me salvar! Não! Eu que tenho que pedir desculpas! Quer dizer, queria que você ficasse me olhando andar de skate por horas e ficar mostrando meus troféus! Mas até eu teria terminado comigo! Então, o que você acha? Vamos tentar mais uma vez? Jura? Só me promete que não vai focar tanto só em você! Eu consigo isso! Chase! Eu achei que era para você estar olhando a grelha! Eu estou, Shelby! Eu estou concentrado totalmente e completamente nela! Eu falei grelha e não garota! Grelha! De novo! São Paulo! Vai na frente! 5h! 5h! Zicapça! 30 ganache! 50 ganache! 50 ganache! 50 ganache!